Rec, mais uma track, moleque minha alma chora Escutei tanto depois, resolvi fazer meu agora Solta o beat, aperta o beck, os biguin cheque evapora Cantando um pouco da vida antes que a morte leve embora Jove lá fora, e aqui tá tanto frio Pessoas sem recheio, lotando zolé vazio As nave no cio, as cachorras nas marginal Suas pratas são pirata, teu fracasso original Se pisca no início, perde o foco no final Quando a verdade não vem de mentira, faz carnaval Esperava um herói, eu não sou mais do que mortal E se não tiver maconha, meus domingo não é legal Permitem pedofilia, censuram apologia Se mosca virasse rosco, o rap era padaria Vida tosca, foca fosca no cap e artilharia Revolta por ser parte, desastre e geografia Vagabundo é mil graus, a mente de um terrorista Dema pra faculdade, problema pros analista Quantos se apagaram querendo brilhar na pista Nessa corrida maluco de que é mais vigarista Aumenta a lista de caráter corrompido Nem sempre a verdade aqui entra no teu ouvido Eu tenho aprendido com cada sofrimento E a dor que reduzia hoje é meu crescimento Levanta que a vida não vai esperar Que é seu pode, pra que vai chegar Feroz do faroeste, na Babilônia que cai Coragem de dragão, lealdade de um samurai Levanta que a vida não vai esperar Que é seu pode, pra que vai chegar Feroz do faroeste, na Babilônia que cai Coragem de dragão, lealdade de um samurai Levanta que a vida não vai esperar Quer ser o pó de pá que vai chegar Feroz do faroeste, na Babilônia que cai Coragem de dragão, lealdade de um samurai Levanta que a vida não vai esperar Quer ser o pó de pá que vai chegar Feroz do faroeste, na Babilônia que cai Coragem de dragão, lealdade de um samurai É o bonde que passa fazendo fumaça É o bonde que passa, ouça a palavra Faz do rap o alcoolão É o bonde que passa fazendo fumaça É o bonde que passa, ouça a palavra Faz do rap o alcoolão Vaga, bunda o mil grau Vaga, bunda o mil grau Vaga, bunda o mil grau Nocivo, show, move, mg, faroeste Fechado até o final Vaga, bunda o mil grau Vaga, bunda o mil grau Vaga, bunda o mil grau Faroeste, nocivo, vmg, vamo até o final